Diplomata Sr. José Ramos Horta, a tua preocupação, né, ligou-se a conferência da imprensa e a minha residência farol dele segunda semana, né, relaciona a oposição timor-leste, né, bevota a abstenção da casa do Mianmar e a Assembleia Geral ONU e a Nova Iorque. Então, lá com credibilidade, resolução, né, Estados Unidos da América, União Europeia tomou, se só pão, Coreia do Sul, a mutu com a ciência iram ralou resolução, né, negociação barmai, barmai, pra ralou resolução. Resolução, né, é, olha, né, draft resolution, né. E, resolução, né, tudo que der, rai rir, é, olha, nunca, subscrevete, ó, na resolução, né. Então, ele lê, bêita, vó, tira, la lê completa, o tambarnar, o que mais. Mas, né, agora, o que é da sua letra A? Albânia, Andorra, Áustria, Bélgica, Botsuana, Bulgaria, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Suíça, Suécia, United States of America, United Kingdom, Great Britain, Portugal, Polônia, República Coreia, Níderlândia, Luxemburgo, Reis-Aleut, Lugida. Temor, o dia, tal, Linaram e Navarra nessa, coautor resolução. Temor, lá, com oportunidade e dato, sai coautor resolução. E abstém, então, vale. Não, vale. Portanto, nem afeta que nem credibilidade. O Rona, Sr. Ministro, gosta de dizer, atubar a Angola da cimeira CPLP. E da vó, Timor, único país que la vota resolução dormia nada. Se eu sou, então, imi a la parte Ásia, só se veja, ano todo vota a favor, que eu vou lese, mas abstém, vale. Explica, mas vai. Portanto, Paulo Atemi, é meninário, é ter direito, né, menech, menech, mas depois, beli, explica, sem a corresponsabilidade, mas, e, dané. Ministro, macalou decisão, nes, messa, ou é um técnico, balo e administério, técnico, macalou informação, que influencia, ministra, também ministra, muito, experiência lá, do, lá, até na Nações Unidas, lá, consegue, re, equilíbrio, diplomático, alianças, mas, ele, eu, eu, acredito, é um princípio. Resultado, votação, com a resolução, com a crise, e a Mianmar, e a Assembleia Geral Unu, nação, Sirene, bevota a favor, a mutu, que atos, idas, a nulurecencia, abstenção, todo nulureceném, incluímos, Timor-Leste, Rosita de Carvalho, Zuvial da Costa, Xiemen.